Aqui estamos filmando a Rosete, tá escrevendo aí Rosete? Hein? Já sabe escrever? Aqui a cozinha Cozinha, a área de serviço Depois tem a farinha, a água A Rosete que não vai querer escrever, né Rosete? Aí depois temos aqui a área do motor Estamos dentro do barco da dona Maria de Lourdes Tá aqui, veio procurar o INSS Tem informação Seu Benedito E pelas informações, eles fazem transporte escolar É isso mesmo? É a dona Maria de Lourdes que faz o transporte Qual que é o rio, Cassandra? Esse eixo aí O pessoal da marinha tá vindo aqui Eles vão fazer uma manutenção do motor Fazer um encapamento De umas peças Pra dar mais vida útil ao motor Então aqui temos as crianças brincando E aqui é onde é onde se pilota o barco Acorda Que vai até lá o fundo E vira o leme Então eu estou aqui Prestando serviço Pra barco da Previdência Hoje é dia 16 10 de 2010 De 2010 Então é isso Enquanto é só Agora o pessoal da marinha Vai dar um apoio E fazer um suporte No motor Do barco Enquanto é só Até a próxima Obrigado Obrigado Obrigado